Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel Sacramento e vocês estão aqui no canal Diversas Decorações. Sem mais delongas, deixe seu like, sua curtida, o comentário aqui do que você quer ver e o vídeo de hoje está muito interessante porque eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo quadro para arrumar sua sala utilizando o material que você pode ter aí na sua casa. Então, se você já gostei de vídeos assim, deixe seu like, coloque aqui no comentário e roda a vieta! E o vídeo de hoje, sem mais delongas, vamos aprender a fazer esse lindo quadro para você botar aí na sua sala, para você enfeitar a parede da sua sala. Para fazer esse quadro, você vai precisar de uma moldura, aquelas molduras velhas que você tem aí, que você deixa jogada aí no canto, essa moldura mesmo, gente, ela serve para você fazer um lindo quadro para a sua parede. Você vai precisar também de papelão cortado, enquadrado, tá vendo? E você vai precisar também de duas flores, aquelas flores que estão aí no seu jarro, para você saber assim, eu vou colocar essas flores, porque não serve mais, ela serve sim para fazer esse quadro. Você vai precisar também de grampeador, com grampo para você grampear o fundo, tá vendo como esse quadro é muito fácil? Então, sem mais delongas, vamos lá. Você vai precisar, você vai precisar cortar cortar o quadrado que você quer, para ficar, ó, assim, no fundo, tá vendo? Aí você vai precisar cortar. Eu já cortei para adiantar, mas vocês podem medir do tamanho da moldura e cortar. Aqui vocês vão fazer o que agora? Eu prefiro, antes de grampear, colar logo a flor. Mas, gente, como eu tenho dois quadros dessa cor, o marrom, eu vou colocar agora um amarelo aqui. Então, para isso, eu utilizei o quê? Eu utilizei bisnaga, sim, bisnaga, aquela que pinta a parede, para pintar aqui, essa folha, para ver se vai dar certo, né, gente? Eu também não sei se vai dar muito certo, mas vamos lá. Para dar só um toque amarelo. Esse pincel, gente, é muito grande, mas você pode estar utilizando um pincel menor, tá bom? Também não precisa ser perfeitinho, não. Viu? Porque esse quadro, a ideia dele é essa, ficar não tão perfeitinho. Tá? Porque quanto menos perfeito ele ficar, mais bonito ele fica. Então, já pintei. Deixa eu botar aqui no canto. Aí ficou assim, ó. Tá vendo? Como eu falei, não precisa ele ser, a pintura ser perfeita, porque vai ter a fru. A gente vai colar a fru aqui, isso aí mesmo para dar um detalhe. Tá? Agora, para colar a fru, você vai precisar de quê? Você pode utilizar aquela cola... Aquela cola específica para artesanatos. Eu me esqueci agora o nome da cola, gente. Me esqueci o nome da cola, mas você pode estar utilizando também a cola quente. Olha! Que daria mais econômica. Então, vamos lá? Você vai pegar a cola quente e vai... Tá colando todo esse lado. Vai colar os dois lados. Gente, não achei ainda nem a pistola. Então, vai assim mesmo. Ainda mais econômico ainda. Aí você vai estar colando no meio. Você cola no meio, bem no meio, para centralizar tudo. Vamos colar mais um pouquinho aqui embaixo. Gente, desculpa a zoada, porque está passando um carro de som. Que aí está incomodando um pouco. Mas vamos lá. Você cola. Se precisar mais de um pouquinho de cola, você cola de novo. Até ficar bem fixo. Por quê? Porque quando a gente grampear, ele não solte. Acho que agora já deu. Já deu. Aí, ele depois de colado, ele vai ficar... Ele depois de colado, ele vai ficar assim. Tá vendo? Hum, já deu um tchan, né? Ele vai ficar assim depois de colado. Agora, vamos colar na moldura. Vamos pegar, vamos fazer assim. Ajeita tudo direitinho, para não ficar nenhuma parte da frupa dentro da moldura. Tá bom? Dá uma ajeitadinha que vai ficar... Dá uma ajeitadinha que vai ficar assim. Tá vendo? Dentro da moldura. Aí, agora a gente vai botar assim. Não tem problema, viu, gente? As flores não caem. Não soltam, não. Tá? Você vai botar assim, ó. Faz tudo direitinho. Faz tudo direitinho. Agora, você vai precisar do auxílio do grampeador. Tá? Grampeador com aqueles grampos maiores, tá bom? Você bota aqui. E vamos começar agora a grampear. E vamos começar agora a grampear. Você abre e começa a grampear tudo. Você começa a grampear todos os lados, para não soltar nenhum dos lados, tá bom? Você vê a grampeada também, maluco. Então, ela tá aí. Tá aí, né? Tá aí, gente. Tá aí, gente. Como os grampos estão poucos, eles estão... Então, gente, depois que você grampear todos os lados, ficam... Assim, isso mesmo. E vocês têm o quê? O quê? O quê? O quê? Um lindo quadro para a sua sala. Ele fica perfeito. Aqui você vai dar uma ajeitadinha. E fica assim. Eu fiz três quadros desse. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, sua curtida. Se inscreve no canal e deixa seus comentários. Vamos ajudar meu canal a crescer. Eu tô aqui para ajudar vocês. E vocês me ajudar, tá bom? Beijinhos e... Tchau! Um, dois, três, come on! Come on, come on! Ha! Hey, hey! Come on, come on! Hey, hey! Hey, 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 hey Obrigado.